E a criança, a liberdade, a felicidade não se acompanhar A pessoa me cria com o meu coração, a projeição que eu quero voltar Pela madrugada, quando a pauta vai, na pessoa morada, quando eu quero entrar A minha ativação, a lei e o porrão, foi um desabalão, foi um desabalão E a criança, a liberdade, a Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL